Agora vai, hein gente, agora vai Com fé em Deus sempre, vamos simbora A ideia aqui é levar alegria pra vocês Vamos simbora, ih, já tá rolando aqui? Já? Preparados? Pra nossa live especial de Natal? Um, dois, três e simbora 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 Quem preferir usar o Pix Quem achar mais fácil Então, durante essa live Depois também Se vocês preferirem Fazer depois O que vocês quiserem Eu sempre brinco Que pode ser um real Dois, dez, vinte Pode ser dez mil reais Cem, um milhão Que vocês quiserem Eu tenho certeza De que o que vocês doarem Vai ser muito bem utilizado E a ONG Árvore Azul Vai comprar Essas cestas básicas E eu espero que vocês possam ajudar a ONG Árvore Azul. Tá bom, meus amores? Espero que vocês estejam me ouvindo bem, espero que esteja tudo bem por aí. Eu prometi para mim mesma que eu não ia me emocionar. Falei, não, avô, avô, minha mãe sempre brinca comigo. Fala, filha, você é cantora. Eu falo, sei, mãe, mas eu sou muito sentimental, muito sensível. E esse foi um ano realmente muito estranho para todo mundo. Eu nem gosto dessa palavra, mas foi. E agora eu queria dedicar essas duas próximas músicas para a minha avó, Yolanda Dantas. Ih, meu Deus, já vou chorar. Porque eu tenho certeza que se a vovó estivesse aqui, ela ia adorar ouvir, ela ia gostar muito dessas duas músicas, que são dois grandes clássicos, grandes clássicos da música natalina. Deixa eu ver aqui se eu estou no lugar certo. Eu espero que eu esteja, meus amores. Vai lá. Tchau, tchau. 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 Amém. 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 cama, curtindo a minha voz, né? Inclusive, hoje eu recebi uma mensagem linda de uma pessoa, não vou falar aqui, não precisa a gente expor, dizendo que a minha voz era um encontro com Deus. E eu chorei antes da live, me emocionei imensamente. Você sabe quem você é. E falou que eu ia hoje passar energia positiva pra vocês. E eu espero só que eu consiga fazer isso, meus amores, tá bom? Agora, quem quiser, fique em pé, vai aí, sei lá, vai pro meio da sala, arrasta o sofá, o que vocês quiserem, vamos embora de música. Vai lá. Vamos agora dar uma animada, certo, meus amores? Vamos embora aqui. Cadê, cadê, cadê a música, meu Deus? Peraí que eu tenho que agora me virar em mil, né, meus amores? Essa pandemia aqui sou eu, eu e Deus e vocês. Vamos lá, vamos lá. Um vai entrar agora. Aê! Simbora, meus amores, vamos! Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock Jingle bells swing and jingle bells ring Snowing and blowing A bush is a funk Now the jingle hop has begun Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock Jingle bells chime in jingle bell time Dancing and a friend sing in jingle bell square In the frosty air What a bright time, it's the right time To rock the night away Jingle bell time is a swell time To go gliding in a one-horse sleigh Giddy up, jingle horse, pick up your feet Jingle around the clock Mix and a mingle in the jingling feet As the jingle bell rock Jingle bells congrats Jovem Pan 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 E aí, meus amores, eu vou cantar para vocês agora uma das músicas mais especiais daquele projeto que foi gravado pela Globo Nordeste que virou um especial passou na Globo e a gente vai, se Deus quiser, ano que vem depois que isso tudo passar, a gente vai lançar para vocês o DVD eu cantando as músicas de Roberto e tem algumas, como vocês já sabem, que eu já coloquei no meu canal aqui do YouTube e uma uma delas, esse ano este ano, bateu um milhão de visualizações, sem na verdade a gente ter feito nenhuma divulgação eu coloquei ali no canal e a música foi indo sozinha e eu acredito que é porque a mensagem de Nossa Senhora e a mensagem de Deus não precisa de trabalho, de divulgação, de nada chega no coração das pessoas de forma muito natural e a última vez que eu cantei essa música na gravação, não a última vez mas no dia da gravação eu estava grávida da minha filha e eu pedi a Nossa Senhora que protegesse a minha filha, que a minha filha nascesse com saúde e tudo que eu pedi a Nossa Senhora ela fez por mim então se você agora está aí na sua casa passando por alguma situação e você quer pedir a alguém alguma coisa, pede a Papai do Céu e também a Nossa Senhora que eu tenho certeza se ajoelha hoje antes de dormir faz aquela oração, né? essa live aqui eu falei é uma live especial de Natal com música de Natal porque afinal de contas o Natal a gente brinca, né? tem essa coisa da árvore tem o Papai Noel mas é a festa do do nosso Senhor, né? é a festa de Jesus Cristo então agora eu vou cantar pra vocês Nossa Senhora eu prometo que eu vou tentar não chorar porque essa aqui eu sempre choro na gravação, nos shows, em todo lugar ainda mais nesse ano que a gente está vivendo mas é porque é muito bonita essa mensagem que o grande Roberto escreveu ai meu Deus deixa eu ver se eu consigo aumentar só um pouquinho aqui pra vocês eu não estou acompanhando eu não sei se vocês estão me ouvindo bem eu espero que sim mas vamos embora então chega de falar mas vamos embora de Nossa Senhora cantem comigo, tá? meus amores faz de conta que a gente está ao vivo juntos agora, né? faz de conta que eu estou aqui entrando no parro estou entrando num lugar mais especial que é a casa de vocês cobra-me peraí que Jaycee veio aqui de amor ele veio me mostrar a luna é agora que eu não canto guarda-me na paz desse olhar cura minhas feridas e a dor me faz suportar que as pedras do meu caminho meus pés suportem pisar mesmo feridos de espinhos me ajude a passar se ficaram mágoas em mim mãe, tira do meu coração e aqueles que eu fiz sofrer peço perdão se eu curvar meu corpo na dor me alivie o peso da cruz interceda por mim minha mãe junto a Jesus não sabe mas o importante é que a gente sente vem nossa senhora me dê a mão coração coração da minha ai meus amores vocês nossa senhora me dê a mão cuida do meu coração da minha vida do meu destino do meu caminho cuida de mim sempre que eu me pranto vai você ver que a casa aumenta a minha fé e a calma meu coração grande a procissão ao pedir a misericórdia ao perdão a cura do corpo e pra alma a solução pobres pecadores oh mãe tão necessitados de Deus santa mãe de Deus tem verdade de nós hoje a noite de joelhos aos nossos pés estendei a nós nossas mãos rogai por todos nós nossos filhos vocês vão ter que cantar de casa meus amores que nossa senhora abençoe um ano de muitos medos né um ano dentro de casa isolada minha filha crescendo sozinha sem poder brincar sem poder brincar com outras crianças todo mundo com muito medo muita gente indo embora muitas pessoas especiais indo embora muitas famílias passando por um ano muito delicado me perdoem eu sei que eu sou uma profissional e que eu tô aqui pra cantar mas acima de tudo eu sou filha do nosso senhor e eu também sinto todas as dores que o mundo tá sentindo agora meus amores não foi um ano fácil pra ninguém eu tenho certeza mas 2021 vai ser melhor meus amores se Deus quiser cuidar de mim cuidar de mim cuidar de mim ai ai falei gente me perdoem viu mas é muita emoção mesmo e lá vamos embora pra próxima aí que o negócio o bicho vai pegar mesmo contar pra vocês a música que eu sei que os meus fãs mais amam né não sei se é que os fãs mais amam eu acho que sim eu acho que eu sempre falo isso como é que canta agora gente depois disso meu Deus não dá certo fazer live não mas aí vocês vão lá no meu Instagram e falam não Marinda faz dar certo sim ai meu Deus vamos embora eu sei que o que é que sonhos são pra sempre cantem vocês de casa eu sei aqui no coração meu coração eu vou ser mais do que eu sou pra cumprir pra cumprir as promessas que eu fiz Vai, porque eu sei vocês Que os meus sonhos, os meus sonhos dependem de mim Lembrar sempre disso, gente, vamos embora Eu vou tentar sempre E acreditar que sou capaz De levantar uma vez mais Eu vou seguir sempre Saber que ao menos eu tentei E vou tentar mais uma vez Eu vou seguir É você de casa comigo, vem E eu vou tentar sempre E acreditar que sou capaz De levantar uma vez mais Eu vou seguir Acreditar que sou capaz De levantar uma vez mais Eu vou, eu vou seguir Voltei, meus amores Nossa, eu não sei o que vai acontecendo Eu acho que alguma coisa com a internet aqui O negócio vai e volta e cai Mas a gente vai tentando, né? Simbora? Certo, gente? Não, não Depois a gente se salve Vamos lá Vamos lá Bota um vestido de luna Para ela para ter Filha, quer vir dançar, filha? Yeah, viu? Ela falou yeah Então tá, seu pai vai arrumar você, minha filha Vamos simbora, gente Vamos simbora Simbora, simbora 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 Porque cada vez que eu digo Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.